Galera, toma um pouco de cuidado quando eu for fazer esse tipo de coisa, né? Porque isso é totalmente errado. Eu já usei algumas vezes, mas pra derrubar a corrida, né? Pra subir minha taxa, tal, entendeu? No tempo do diamante, um monte de coisa. O parceiro aqui, entendeu? Ele foi excluído, foi bloqueado, a conta dele foi desativada. Tô deixando aí pra vocês, ó. O Joelso, parceirão aí, mandou pra mim, entendeu? Tem um canal aí no YouTube também. O parceiro mandou aí pra mim. Eu tô fazendo um vídeo aqui pra vocês que sirva de alerta. Sua conta da Uber está desativada. Motivo de desativação, adulteração no fim da viagem. Identificamos que sua conta está associada a viagens ou entregas prolongadas, de forma fraudulenta, após o destino final. Por isso, a sua conta foi desativada. Conforme nos termos, código da comunidade Uber atrapalhar o funcionamento da plataforma ou se envolver em qualquer atividade dita como fraudulenta. Fraudulenta contra ela pode resultar na perda definitiva do acesso ao app. Tomaremos essa decisão para manter a segurança e a sensibilidade. Aquele papo de sempre da Uber. Onde eu quero chegar? Galera, tomar um pouco de cuidado, entendeu? Muito cuidado. Nós estamos no momento crítico. Como eu sempre falo nos vídeos, hoje é 5 por 1. Entra 5, entendeu? E sai 1. Então, hoje está assim. Cada 5 motoristas que entram, ela escolhe 1, entendeu? E tira fora. Pelo que ele me relatou aqui, parece que é um motorista black, motorista Uber black, entendeu? Aí da categoria black, né? O que ele fazia? Ele pegava a corrida, por exemplo, o sentido CK Taboão, entendeu? Eu ia em Guarulhos, sei lá. Ia para lá. De lá, quando o parceiro descia, o passageiro descia do carro, ele simplesmente, você vai lá, faz aquele esquema da caneta e jogava sentido ao aeroporto de Guarulhos. E ia para Guarulhos. Ou vice-versa. Pegava uma corrida para Guarulhos. Quando chegava em Guarulhos, em vez de terminar a corrida, entendeu? Você vai lá, faz o esquema da caneta e de lá você altera o destino do passageiro. Por exemplo, sei lá, lá para Vila Nova Cachoeirinha. Entendeu? Então, você ganha dobrado 3 vezes mais em cima daquela corrida. É como se o passageiro chegasse aqui agora e falasse, ó, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para Mauá. A gente também, aí você vai lá, tal, entendeu? O passageiro, de repente, não consegue mudar. Você entra, faz o esquema da caneta, do tera e você ganha um pouco a mais. Simplesmente a casa caiu, entendeu? E é assim, me desculpa, meu parceiro, não te conheço, mas assim, se a casa caiu, porque você estava fazendo algo errado. Então, aí é meio complicado. Diferente de você derrubar a corrida seguinte, você chegou aqui, por exemplo, na Avenida São Paulo, no número 700, certo? Você chegou lá. Aí, de repente, tocou uma outra corrida para você. Você já está com uma outra corrida pendurada para Mauá. Você não quer fazer. Você vai lá, entra na canetinha, entendeu? E coloca lá, Avenida São Paulo, 705. Não vai mudar o valor da corrida, do passageiro, o valor atual. E simplesmente a corrida, entendeu? O seguinte cai. Beleza, tranquilo. Fim de papo. Você derrubou a corrida seguinte, entendeu? E não ganhou nada com isso. Você ganhou, sim, uma vantagem, porque sua taxa de aceitação, taxa de cancelamento não foi afetada. Então, felizmente, você escolheu pelo caminho errado e foi excluído. Aonde eu quero chegar? Galera, a gente está fazendo essa paralisação, entendeu? Para brigar por isso. Para brigar não só pelos valores das corridas mínimas, Mas vamos brigar por esses bloqueios injustos Para a Uber justificar, igual o nosso parceiro lá do grupo que foi bloqueado, entendeu? Está até precisando de uma testemunha aí, né? Eu sei que não tem nada a ver, mas se alguém quiser ser testemunha do nosso parceiro lá Está precisando de uma testemunha aí, já colocou a Uber na justiça. Foi bloqueado, excluído. Simplesmente a Uber não deu satisfação, não falou o porquê. Já engrenou com o advogado aí. Só está precisando de uma testemunha aí para ir para cima. O advogado deu dois meses para ele aí, no máximo de um a dois meses aí Para de repente ele estar reativado de novo aí, Porque a Uber bloqueou ele sem falar o porquê. Então isso pode acontecer com você. Você que está assistindo o meu vídeo aí do outro lado, Você pode ser bloqueado, excluído a qualquer momento. Foi o que eu falei para o parceiro hoje, a gente tomando um café. Entendeu? Tem que se mexer, tem que procurar alguma coisa. Eu falei para ele, precisa arrumar alguma coisa na paralela. Ah, eu vou continuar no Uber. Beleza, continua, mas arruma. Porque a qualquer momento você pode ser bloqueado, pode ser excluído, Sem a Uber dar satisfação nenhuma. E muitos de vocês, entendeu? Aí quando a gente pede uma união para parar com essas injustiças, Entendeu? Dessa variável. E desde quando a Uber mudou essa variável, Só ela que ganha. Mudar, lutar pelo valor da corrida mínima. Vocês falam que um dia só vocês não vão parar, Porque vocês têm que pagar a conta de vocês. Vocês não vão parar porque não dá em nada. Tira isso da cabeça, galera. Para de pensar negativo. Vamos pensar positivo. Vamos pensar que se a outra paralisação não deu nada, Essa vai dar. Pensa positivo. Está todo mundo na mesma merda. Ninguém está ganhando nada. Hoje a Uber mudou para o variável, Porque ela cobra do passageiro o que quer, E passa o que quer para a gente. Você acha justo ela cobrar 100 reais do passageiro, E te passar 60, te passar 50? Vamos, galera. Essa é a hora. Vamos juntar, vamos, sabe? Juntar forças, unir forças, E lutar por isso. Quando a gente fala de corridas de 5 reais, Não é para criar polêmica, não. Você trabalha de acordo com a sua cidade, De acordo com a sua região. Se você acha válido pegar, Pô, problema particular seu. Faz o que você quiser da sua vida. Você entendeu? Mas aqui, o que aconteceu com o parceiro? Beleza, que ele errou. Mas isso aqui pode acontecer com você, Mesmo você trabalhando certo. Hoje, de repente, você está sentado aí dentro do seu carro, O passageiro entrou, não foi com a sua cara? Ele pode descer e falar que você foi homofóbico, Que você foi racista, Que você foi preconceituoso. Daqui 5 minutos você está excluído. E é a sua única fonte de renda, É o seu ganha-pão. Custa vocês se unirem um dia só, galera. É um dia que a gente está pedindo para vocês. É começo de mês. Trabalha forte agora, Essas duas semanas que vai entrar. Trabalha forte domingo, Dia das Mães, Sábado e domingo. Para segunda-feira, Vocês estão com a gente lá, Entendeu? Em São Paulo, Lutando por melhorias. Meu, custa. Galera, se você soubesse como que eu estou esses dias, Tanta coisa na cabeça, Tanta coisa, Entendeu? Até pedi desculpa hoje para o JP, Que nós estávamos lá no grupo conversando, Eu, ele, o Portuga, Bateram um papo, E eu me estressei, Ele até falou para mim tomar um suco. Vai tomar um suco, Marcão. Vai tomar um suco. Se acalma aí que você está meio estressado. Mas não foi nada com ele, Eu respondi ele lá, Mas eu respondi áspero, Super arrogante, Super ignorante, Mas depois eu já pedi desculpa para ele, Portuga, Eu já pedi desculpa lá, Porque eu fui super ignorante, Entendeu? Porque muita coisa na cabeça, A gente está se mexendo aqui, Tentando fazer algo aqui, Ver o que a gente consegue fazer, No dia dessa paralisação, Sabe? Eu já tive uma ideia aqui, Se for ter uma paralisação presencialmente, A gente aqui do ABC vai se reunir, Antes de ir, De repente, Lá para São Paulo, Para onde for. Eu já conversei com o Viva ABC, Aqui de Santo André, Para eles, Fazer ali, Ele, Ele vir com a equipe dele, Fazer uma entrevista com a gente aqui, Para pelo menos, Da galera aqui do ABC, Ficar sabendo, Entender o que está acontecendo, Porque o Viva ABC, Vocês sabem que é uma página muito acessada, Aqui na nossa região, Muito acessada, Então, Para eles virem falar com a gente, Para depois a gente ir para São Paulo, Vamos se unir, Galera, Para você não vir passar por isso, Beleza que aqui, O parceiro errou, Aí você pisou na bola, O passageiro desce do carro, Aí você vai, Em vez de encerrar, Você faz o esquema da caneta, E joga, Entendeu, O destino para outra região, A mesma coisa, Aqueles parceiros do dinheiro, A corrida do passageiro, Dá 50 pau, Você pega 50 na mão, E coloca que o passageiro, Não pagou nada, E esse mesmo motorista, Aquele motorista, Que vem na rede social, E fala que, Ai, O passageiro, Quis pôr para a próxima, Ai, O passageiro desceu do meu carro, E não pagou, Cara, Aqui se faz, Aqui se paga, Você está fazendo errado hoje, Amanhã vai acontecer com você, Mais cedo ou mais tarde, Vai acontecer com você, Então vamos se unir, Galera, Vamos se unir, Para acabar com essas injustiças, Essas corridas de 5 contos, Você acha justas as corridas de 5 contos? Estou recebendo um monte de áudio aqui, De um monte de parceiro, Falando que vai trabalhar, Galera, Coloca na cabeça, Coloca uma coisa na cabeça, Hoje toca até as 10, Depois das 10 não toca nada, É um horário morto, Custa você tirar um dia, A gente está falando um dia na sua agenda, Para ir lá com a gente, E quando eu falo aqui, Quando eu falo de ganhos, Entendeu? Os canais que mostram ganho, Cara, É um problema de vocês, Entendeu? Se vocês querem mostrar ganho ou não, É um problema de vocês, Vocês fazem da vida de vocês, O que quiser, Quando eu estou falando de ganhos aqui, Meu, Pelo menos até a paralisação só, Até a paralisação, Depois vocês continuam com o conteúdo de vocês, Mostrando ganho, Mostrando o que vocês quiser, Entendeu? Baixando as calças, Mostrando, Entendeu? Faz o que quer, Entendeu? O canal é de vocês, Vocês são livres, É só até a paralisação, Vamos tentar, Pelo menos até a paralisação, Não falar de ganhos, Eu já não falo mesmo, É vocês que falam, Vamos tentar, Pelo menos até a paralisação, Depois vocês fazem o que vocês quiserem, O que vocês bem entender, Beleza, Galera? Aí, O parceiro foi excluído, Entendeu? Da plataforma, Por fazer coisas erradas, Infelizmente você pediu, Então você achou, Beleza? Então agora é o momento da gente parar, E lutar, Entendeu? Por melhorias, Vocês viram aí que a Uber divulgou, O faturamento dela, Faturamento absurdo, A Uber está ganhando, E você está perdendo, Então pense bem, Você vai trabalhar na segunda, Beleza, Você vai ganhar na segunda, Mas lá na frente, Entendeu? Sua hora vai chegar, Sua conta vai chegar, Hoje você pode tirar, Segunda-feira você pode dar risada, E tirar vantagem em cima dos parceiros que parou, Mas quando chegar lá na frente, Não adianta pedir ajuda não, Porque ninguém vai ajudar você não, Beleza, Toma cuidado aí galera, Cuidado, Como eu disse, Eu já usei muito esse esquema da caneta, Mas para derrubar a corrida seguinte, Agora para ganhar dinheiro assim, Não pense que você está sozinho na rua, O aplicativo sabe tudo o que você faz, Tudo, Tudo, Não passa nada em branco, Fique com Deus, Um abraço e até uma próxima, Fui!